Salve família, salve quebrada, primeiramente boa, mas muito boa tarde, fico muito, mas muito feliz, muito contente de ter a sua presença no canal aqui hoje. E vamos tá fazendo algo muito legal hoje de você acompanhar, você lembra do último vídeo, essa conta tá subindo de poder muito rápido sem investir diamantes, e eu acho isso muito interessante sempre, mas sempre eu vou tá gravando pra vocês, com a Camila me auxiliando, porque sem ela, olha, eu acho que esse canal não seria metade do que é hoje, entendeu? Porque a força que ela me dá no Legende Online é muito grande, e hoje a gente vai tá fazendo um evento aqui, um videozinho bem legal, ela me ajudou a desenvolver o roteiro, e antes de começar o vídeo, só quero agradecer os novos patrocinadores aqui do canal, ó. Mandaram aqui, ó, o Fernando, ó, Nando Ribeiro, salve mano pelado aí, desejo toda sorte do mundo nesse seu sonho, que Deus ilumine e abençoe seus caminhos, tudo vai dar certo, logo mais aí 50 mil, depois o céu é o limite pra esse canal top, forte abraço, tamo junto, Fernando. Muito obrigado aí por ter feito essa doação, tamo junto, ó, Raiz Silva também, Aiolos, S75, Todd S16, salve mano pela inspiração de eu voltar pro cenário do Legende Online Classic. O Anadi Sor também, ó, Servo 75, Legende Classic, valeu irmão, tô fazendo essa contribuição, porque eu acredito no seu trabalho, rumo 100 mil. Agora o João, ó, meu mano, aqui quem fala é o João Fernando, tô fazendo essa doação, porque o canal, porque o canal e você merecem todo o apoio do mundo, parabéns por ser assim, continue sendo humilde, manda um salve, tá salvado. O Martim já ganhou o Glader também, Niko entrou em serve, salve aqui também pro Vini, do servidor 3. É, e vamos pro evento, lógico que no jogo pelado responde também vai ter o salve de novo, aqueles outros dois já tinham ganhado o salve. E se você, assim como eles, acredita no sonho, quer fortalecer o canal com 5 reais ou mais, tá aqui na descrição o link do arrecade. Pode doar por boleto, pode doar por depósito ou por cartão de crédito, não esquece de deixar sua mensagem, que sempre vai ser lida nos vídeos, ó. E hoje a gente vai começar da seguinte maneira, vamos ver se eu decorei o roteiro. Cadê a nossa Atena? Olha aqui, 10 mil, você já viu no título do vídeo. Vamos colocar 10 mil esferas de energia na nossa Atena, porque a gente já tá preparando os outros pets aqui, ó. Vamos começar aqui rapidinho, ó, vamos no fortalecer. Será que cabe 10 mil, ó, não usar mais, ó, fortalecimento avançado. Vamos clicando aqui rapidinho, ó, vamos ver se sobe bastante poder. Ela tá com 60k, ó, eu vou deixar só mil esferas, vai ser rapidinho, ó. Pera aí, hum, vamos ver, ó, vou dar um turbo no vídeo. Observa como que acelera. Caramba, deixou uma Atena full. Camila, pode tacar a esfera normal nela também, o que você acha? Tá full aqui, ó, os inscritos devem estar bolados, foi só 5k. Essas pedras do crescimento aqui a gente coloca também. Caramba, eu vou colocar aqui, pô, vamos colocar a pedra do crescimento na nossa Atena também, ó. Vamos evoluir ela aqui. Caramba, velho, você viu que o bagulho foi estoura rapidinho aí, ó. Vamos evoluir aqui, vamos ver até onde que ela chega. Vou dar um turbo novamente, pega a visão. Tá bom, tá bom, era só 500, jogo pelado ostentou. Só 500 a gente tem que guardar pro próximo evento, ó. Mas aí dá pra fortalecer um pouco, não, não vai dar não. Mas tudo bem. O que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai coletar os prêmios, ó. Vamos aqui no destaque. Consumo acumulado não, ó. Aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Fortalecer em jar, ó. Vamos coletar isso. Esses baús aqui vai ser interessante, ó. A gente vai abrir aqui junto e você vai ver o que que vai acontecer. O que que será que a gente pega, ó. Vamos evoluir, ó. Coletar todos esses baúszinhos, ó. Coletando. Esse aqui, esse evento que a gente já fechou. E já vamos, antes de abrir, vamos juntar tudo. Vamos fortalecer também, ó. 200 avançadas na era, ó. Por quê? Qual que é o evento que tá tendo, ó. Quer ver? Fortalecer em jar, peraí. Avançado, ó. Tem 200 vezes aqui, ó. Pra gente fortalecer, ó. Entendeu? Então vamos só fortalecer a nossa... Nosso brinquedinho aqui, ó. Brinquedinho com todo respeito. É top, ó. 50. Ó o poder subindo. 100. E tem algo que você vai descobrir, amigo. 150. Aí pronto. Mais uma. Acho que foi 200, hein. Vamos coletar aqui que você vai descobrir sobre o poder da conta, cara. Você vai ver. Tem uma surpresa pra você aí, ó. Eu já vou te falar. A gente tá praticamente com o mesmo poder do vídeo passado. Só que a gente tá sem algumas gemas do pet. Isso aí que vai ser legal de você descobrir mesmo, ó. Vamos guardar por enquanto isso aqui, ó. Acho que já dá pra gente abrir os baúzinhos. 64. Vou abrir em massa, velho. Hoje eu tô bolado. Vamos ver se vai vir alguma coisa legal. O que que veio aqui, cara? Eu vi que apareceu alguma coisa aqui, ó. Do jogo pelado. Pedra do crescimento avançado. 5. Esfera de energia avançado. Tá massa, tá massa. Tem mais 6 baú aqui, ó. Alma divina. Usar em massa. Eu confirmar. Pegamos aí umas almas divinas também, meu parceiro. Aí agora, ó. O que que a gente vai fazer, Lec? Esse vídeo aqui tá prometendo mesmo. Vamos ver aqui o que que a gente pode fazer de da hora ainda, mano. Ó. Vamos abrir os pets, que hoje é o dia de mexer no pet. Cadê? Olha o set do Chiquinho aqui, cara. Vamos terminar de completar. Quem que já ouviu o rap do Chiquinho? O Chiquinho tem um rap. Ah, jogo pelado. Eu não sabia que o Chiquinho tem um rap. Vai, vai ficar sabendo agora, ó. Rap do Chiquinho, ó. Enquanto eu faço o item dele, você vai escutar um pouquinho, ó. 75 mil visualizações, ó. Só vou deixar uma mensagem, que é pra tu pegar a visão. A firma tá pesada, Lec, não desacredita, não. Cê sempre espera, foi como tudo começou. Muita luta cabulosa, cada uma coletou. Na ilha de Enjar, matam-se Eva sem dó. Coletando cada uma na custa do meu suor. Demorou, agora vou fazer a troca. Tô de Eva bolada, maluco, então se toca. Tá faltando nome, tô me sentindo sozinho. Demorou, tá resolvido, vamos chamar de Chiquinho. Ele tá branco, ele tá fraco pra caramba. Um dia eu boto fé que ele vai ficar laranja. Mantenho minha conduta, mantenho meu respeito. Empenho, gera luta, resenho, faço direito. No primeiro evento, só com Dilma vinculado. Já mandei ele verdão, começou a ficar bolado. Na arena fez estrago, já ficou comentado. Esse pet não tem cor, mas é do jogo pelado. CG dando trabalho, gritando pra caralho. 14 mil de crítico, agora que não falho. Tá nervoso, pra não dizer que tá chavoso. Quando lancei azul, disseram, ficou estouro. Peraí, pois ele ainda tá crescendo. Esfera de energia, eu vou usando de alimento. Minha ração, conquisto com dedicação. Cada esfera que é lançada, só aumenta o gritadão. Oh, começaram o Botafé. Tô pensando em deixar roxo quando o evento vier. Fiz aventura em nuvem, toda semana arrebenta. Pra zoar, chamei no arrocha e cantei 180. 180, 180. Chama na roletada, no arrocha. Do legenda, a menina ficou pirada. Música da quebrada, tá estouro da internet. O futuro tá garantido, pode crer que isso promete. Sem limite, a ousadia dos pivete. No evento ostentei, lancei roxo pra gufete. Ter tudo pra caramba, os corre do menino. O nego desacredita, quando viu ficou divino. Tá perfeito, a cena é toda planejada. Tu acha que esqueci, bora chama na flipada. Sempre mando pesada, se liga na parada. O nego desacredita, quando sente acelerada. Prepara, mandando pesado, flipando, cantando chiquinho no talo. Caminho sozinho, mandando estralo. Dispara no rap, promete que falo. Repete argumento, difere um momento. O tempo tá lento, tá vivo por dentro. Levada, se dita, que pede de vista. Gerando conquista, analista, vai vendo. Uou! Essa flipada eternizou, moleque. Quem que não lembra desse rap do chiquinho? Caramba, saudade daquela série lá. Aquela época também era estoura. Agora a gente tá com a série do classic, essa aqui. Vamos ver. Tô planejando um rap pro classic, que vai ser do naipe do chiquinho pra cima mesmo. Vamos ver se a gente tem alguma coisa pra coletar aqui. Ganhamos alguma coisa. Aqui não. Troca do baú não. Tem bastante coisa pra gente coletar aqui, que a gente vai ganhar. Fortalecer 50 vezes. Qualidade. Durante o evento, criar o equipamento. Vamos ganhar mais os esqueminhas aqui pra fortalecer. E depois a gente fortalece. Porque agora vamos fazer gema pro pet, meu parceiro. Gema pro pet. Só vamos abrir os baúzinhos que a gente ganhou. Três desse, ó. Pedra do crescimento avançado. Baú do... Foi angel mix. Ó, esfera avançada. Tudo bem. Agora, mano. Agora que é a hora da verdade. Que eu acho que vai ser a parte, assim, que eu posso dizer melhor do evento mesmo. Isso que é o que a gente vai sintetizar aqui, ó. Filtrar. Peraí, guardião, hein. Já é alma divina, ó. A gente vai tá fazendo aqui, ó. Nível 2. Vamos fazer produzir. Não alertar mais, ó. Nível 3. Faz duas, ó. Vamos indo, ó. Nível 4. Uma. Tá indo, ó. Nível 5. Uma. Já tava tudo preparadinho, ó. E agora vamos coletar aqui no destaque, ó. Pega muita visão. Cadê o somzinho? Vamos voltar com ele aqui, ó. Ele baixou. Musiquinha de fundo. Agora sim, ó. Síntese de gemas, ó. Vamos coletando isso aqui, ó. Isso aqui vai ser da hora, ó. Nível 4. Nível 5. Agora a gente precisa fazer ali, ó. Nível 7. Já tá no jeito, ó. Vamos fazer agora também, ó. Nível 7, ó. Síntese. Enjar. Alma divina. Nível 7. Caramba. Nível 7, hein. Tá. Estouro não tá. Vamos no destaque agora. Pra coletar o nosso prêmio aqui, ó. Ó, fizemos uma nível 7. Será que com os baús que a gente abrir, a gente consegue fazer uma nível 6? Eu acho que a gente tem chance, hein, cara. Vamos abrir aqui em massa, ó. Vixe, olha o trem apitando, mano. Vamos ver como que a gente ficou de alma divina aqui no atalho. A síntese. Vamos ver aqui, né. Já. É, não deu nenhuma não, mano. Não deu nenhuma. Mas eu acho que o que a gente pegou até agora, já vai dar pra, olha, colocar de volta aqui e fazer umas gemas cabulosas no poder. Ó, vamos abrir os patch aqui, ó. Equipamento, ó. Refinar alma divina, ó. Da chiquinha mesmo, ó. Tá faltando aqui, ó. Tá com a nível 7. Só que a gente vai ter que converter, ó. A gente tá com a de defesa nível 7, ó. Já vamos colocar de volta aqui. Que essa aqui tem dona, ó. Colocamos aqui no primeiro item. Vamos ver aqui nesse aqui. Esse tá cheio, esse tá cheio. Esse aqui tá faltando o quê? Tá faltando defesa, cara, ó. Agora aqui a gente vai converter também, ó. Pera aí, nível 1. Tem que converter um pra defesa. E outro pra defesa. Então, essas duas nível 5 aqui, ó. Rapidinho mesmo a gente vai converter elas pra defesa, ó. Pera aí, nível 5. Vamos colocar aqui, ó. E você vai ver quanto de poder que vai dar, ó. Convertido com sucesso. Vamos colocar aqui, ó. Equipamento de enjar. Ó, deu certinho o vídeo de hoje, mano. Deu certinho. Eu tô... Eu tô... Opa, cadê? Cadê minhas gemas de defesa, cara? Cadê? Quer ver que o cabiçudo do jogo pelado não converteu, ó? Você converteu um, ó. Defesa. Por favor, né, jogo pelado. E você também. Eu vou deixar você de defesa aqui, ó. Vamos ver se agora vai. Equipar. Equipar. Amo divino. Aí, ó. Tá aqui, ó. Pronto. E aqui a última. Ó o poder. 2 milhões e 707K. Poderzinho da hora. Mas agora a Camila vai terminar de dar um talento depois aí. Vai terminar de colocar as coisas. Mas foi um evento da hora. Obrigado se você curtiu. E como eu voltei a trabalhar, não tá dando pra trazer tanto vídeo. Mas hoje vai sair a entrevista com o JB. Vou gravar BDD no Legend Online Classic na conta do ADM. E tamo junto, galera. Obrigado mesmo por acompanhar o canal. Peço seu like, seu compartilhamento e comentário. O que você acha dos vídeos. Demorou aí, compadre. Se você fechar comigo, desce o dedo e solta o like. Fortaleço o indivíduo. Informação e novidade com os rap de verdade. Inteligência e persistência resulta na qualidade. Conteúdo de primeira quer estar sempre informado. O canal da dianteira do mano. Jogo pelado. Solta a voz, solta a rima. No final eu lago um grito. Sou feroz na disciplina. Salve para meus inscritos.